Oi gente, hoje nós estamos de volta para a costura daquele píjama lindo e maravilhoso. Ele é tão simples que eu tenho certeza que vai fazer para toda a família, vai fazer para vender, vai amar, principalmente para os lugares que fazem muito frio. Lembrando que tudo que a gente faz aqui na costura, a gente tem lá na Emporio. Esse Microsoft é da Emporio, eu estou usando dois tons diferentes. Eu tinha pensado em forrar ele todo, pensei, ah não, vamos fazer só a forragem do capuz que fica mais bonitinho? Vamos fazer tudo beleza, eu quero ver vocês comigo fazendo e se fizerem, me marca lá nas minhas redes sociais que eu tenho certeza que eu vou amar, tá? Outra coisa muito importante, gente, você gosta desse canal, tá achando maravilhoso, tá achando lindo tudo, que é aberto de terça, de quarta, de segunda, temos também os que são conteúdo pago para assinante. Se você quer se tornar assinante do melhor canal de costura e modelagem, melhor clube de assinantes do YouTube, é só se tornar membro aqui do clubinho. Nós temos dois níveis diferentes com diferentes tipos de benefícios. Eu tenho certeza que qualquer um que você escolher vai te agradar. Então vem com a gente, porque agora eu vou cortar e daqui a pouco a gente monta. Vou gastar para esse pijama 3 metros de Microsoft para o corpo. Vou gastar menos para a parte branca, porque eu vou colocar a faixa. Vou gastar bem menos na parte branca, porque eu só vou forrar o capuz. O resto aqui eu vou colocar a faixa para ficar melhor para a gente poder utilizar. Não tem como, por ele ser muito largo, colocar um do lado do outro e economizar. Por ele ser grandão, ele gasta muito tecido. E quanto mais comprido, mais tecido você usa. Então eu estou usando 3 desse aqui. O branco eu vou usar bem menos. Eu vou usar só as tiras e o capuz, mais ou menos 1 metro. Então eu vou cortar aqui, tudo com margem de 1 centímetro. Depois eu trago outro pedaço, que é onde está o capuz e a manga. Porque aqui está muito grande e não vai caber todo mundo para vocês verem. E aí E aí E aí E aí Agora aqui a gente vai cortar a manga. E o capuz. Depois a gente vai só cortar o capuz no branco e tirar as faixas. Agora a gente está com a parte do capuz e aqui tem 6 centímetros. Já vem com a margem de costura para eu fazer as faixas para eu cortar no bolso, aqui na barra da manga, na barra da roupa. Então eu vou tirar aqui pelo menos mais uns 5. Além desse aqui, mais uns 3 para a gente poder costurar lá bonitinho. Então eu vou tirar aqui só para vocês entenderem que eu vou tirar vários. Tchau. 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 Prontinho, agora a gente vai montar e ver como é que vai ficar. Então vocês viram aí que está tudo bonitinho cortado. Então a gente vai ver o que a gente vai começar a fazer. Vamos começar nessa parte aqui. Então eu falei com vocês, a gente não vai ter... Agora vamos fazer essas partes aqui e vamos misturar elas todas para depois juntar tudo, ó. Então ele tem avesso direito, olha. Onde que eu avesso é o que tem menos cabelinho. Mas lembrando que ele tem sentido aonde que vai, ó. Subindo aqui a gente descabela, passa aqui e fica normal. Então o pelo aqui tem sentido. Já vem aqui. Coloca um sobre o outro aqui. Gente, isso aqui sai uma pelagem, vocês têm noção. Para quem tem alergia, maravilhoso. Sabe até falar que chega. Essa parte aqui a gente vai costurar. Depois essa parte aqui é a mesma coisa, ó. Lembrando que ele é maior. Lembrando, não vai ter orelhinha. Isso aí vocês coloquem o desenho, tá? Podem... Aí dá... A parte... Agora vamos... As nossas partes aqui que a gente tem que fazer, olha. Essa aqui é a manga. Aquela parte maior que a gente vai costurar. A gente vai colocar a parte branca de uma vez, tá? E aí atrapalha menos o nosso desenvolvimento. Um aqui. Esse aqui. Aqui, ó. Aqui é o avesso. Pego um aqui. Corta aqui, olha. Eu vou virar ele para frente para fazer a parte que eu preciso. O outro dele aqui. Passa a minha. Vou pegar o bolso de uma vez, que aí a gente aproveita ele aqui, ó. Ó. No avesso. Aqui. Economia é tudo. Ó. Tá vendo aqui o avesso e o avesso aqui para a gente virar. A gente vai fazer ele todo bonitinho. Agora, essa parte aqui. A gente vai aproveitar... Para colocar a parte branca na beirada, tá? A gente costura só nas laterais, que aí a parte branca já está pronta. A gente não sofre. Então, vem aqui, olha. Avesso. Bem grandão. Tira ali, olha, o direito para esse... E a outra parte. Até construir ele todo, ele vai ser puro pelinho. Mas isso aqui... Daqui a pouco passa. Não esquece, tem que overlockar, tá? Infelizmente, o material que o overlock aqui ajuda a ele não se desfazer. Então, agora aqui é a parte das costas. O avesso aqui. Quando eu pôr para a máquina, a gente já vai direto costurando essas partes. Olha lá, tá vendo como é que solta, gente? Solta muito. Quando a gente pôr para a máquina, a gente já vai costurando. E é costurando essa beirada para a gente virar. Já faz aquele acabamento para a gente. Pode perguntar. Tá. Estou fazendo assim. Se eu quiser fazer ele, colocar ele depois de pronto. Posso? Pode. Mas aqui é uma coisa que é ficar em casa. É pijama. Então, tem que ser mais simples possível o acabamento. Precisa ser uma coisa extraordinária. Só para você dormir. Então, olha. Vem aqui. Tudo que eu preciso. Está aqui. Não, isso aqui dá um volume, gente. Depois passa. Agora a gente vai ali para começar a costurar. Então, agora eu vou costurar tudo que eu propus aqui. Olha esse aqui, gente. Tá. No bolso. É porque esse aqui que é o avesso. Então, olha. Para ele virar, fica abulhudinho. Aí eu fiz assim. Agora eu vou virar ele para cá. Dou uma dobrinha aqui, olha. Vou costurar ele aqui para fazer a parte do acabamento do bolso. Tá. Então, ajeito aqui. Aí olha como é que ele fica. E aqui, bonitinho. Essa parte aqui, olha. Se você quiser eu ver o local para te ajudar, na hora de dobrar ele fica mais fácil. E não ficar com o pelinho. Então, está tranquilo. Mas não tem essa necessidade tão grande, não. Então, todas as beiradas que eu fiz essa faixa branca, eu vou costurar desse jeito. Costurar ali a parte do capuz. E aqui, para não ficar muito cheio, eu fiz ao contrário da parte que eu fiz do bolso. Eu só ajeito aqui, olha. E não ficar fora do tamanho. Estou costurando. Tá. E aí? Aí todos vão ficar desse jeito, olha. Uma manga, todas as partes de baixo. E a gente vai para o capuz. Depois de costurar quilômetros daquilo, porque demora muito para costurar, agora a gente vai fazer o capuz aqui, olha. E aí? Então, aqui a gente colocou um e o outro aqui, para ali poder ficar bacana. Então, primeiro vamos ver quem quer quem aqui, né? Olha, essa parte é a mesma daqui, que a gente tem que colocar um dentro do outro para funcionar. Então, eu venho direito com direito aqui, para costurar essa parte de cima. Cuidado aqui com a costura. Aí, olha. Eu venho, ajeito ele aqui. Bem aqui no finalzinho. Eu vou virar, olha. Ele sobra. Tá vendo como é que ele sobra? Essa sobra aqui, a gente joga ela aqui para cima. Aqui é esse aqui. A gente vai jogar essa sobra para cá. E a gente vai rebater, para ele ficar bonitinho igual está ali, olha. Tá vendo essa sobra? Então, a gente vem aqui, alinho. Para ela ficar desse jeitinho aqui, olha. Igual está ali na foto. Se quiser mais larga, você pode vir aqui, olha, ajeitar, tirar essa parte para cá e bater uma costura. E a linha aqui vai batendo, se você quiser. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas do jeito que eu fiz aqui, olha. Ela vai ficar bem grandinha, olha. Aí você tem essa parte igual está ali, olha. Pronto? Com isso aqui, eu vou passar uma costura. Para a gente ter essa parte, né, presa. Para eu não ficar preocupando. Agora vamos por cima e vamos começar a montar ele aqui. Vamos pegar as partes grandes do corpo. Vamos montar ombro com ombro para depois colocar a manga. Ah, e o bolso de lã que você vai colocar? Eu prefiro colocar depois, tá? Tá? Você pode colocar agora, aproveitar e colocar. Posso colocar o ombro primeiro e depois colocar antes de fechar tudo também, não tem problema nenhum. Aqui. Aí agora a gente costura aqui. E depois overlocka, porque senão não adianta não. Isso aqui vai soltar pelo do mesmo jeito. Tá? Agora na overlocka, a gente vem e faz o acabamento aqui para parar de ficar saindo de tanto de pelinho aqui, olha. Agora vamos lá colocar o bolso. Então vem aqui para a mesa para ficar mais fácil a gente trabalhar. Identificou quem é a frente, quem é as costas? Aqui. Vai colocar onde você acha que deva colocar o seu bolso. Tá? Vem aqui, ó. Vamos colocar ele mais ou menos aqui, ó. Outro. Do outro lado ali para fazer amizade com ele. Tá? Pegar o outro bolso aqui, ó. Aí faz amizade com o outro aqui. Na mesma posição. Tem o bolso. Agora, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui. Vou colocar a manga. Então eu sei. Minha manga está com essa parte pronta. Acha o meio aqui para me ajudar, né? É o meio que eu vou colocar ele aqui. Coloca ele aqui, ó. Já o pineto. Para costurar. Mesma coisa com o outro braço aqui, ó. 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 Venho aqui e vou pinetando. Fiz essa parte. Para finalizar. A parte que a gente vai fazer aqui mostrando para vocês. Porque a lateral, depois que estiver pronta aqui, a gente só fecha. A gente vem com essa parte aqui. A mesma coisa. A gente vai colocar na parte daqui. Você vai achar o meio. O meio da frente, o meio das costas. Achou fácil. Dois lados, ó. Vem aqui. Vou colocar isso aqui. Vou dar a volta nele todo aqui, ó. Estou fazendo até com um decote mais contido. Se você quiser fazer ele bem largão, pode ficar à vontade. Se você quer uma abertura bem maior. Está vendo aqui no meio? Tem ultrapassas. Não. Tem que ultrapassar aqui também. A gente costura. Então, a gente tem três coisas para costurar. O bolso, o capuz e a manga. Vamos com a máquina. Então, aqui, ó. Vou pegar o bolso primeiro, né? Porque aí já está tudo aberto. Ajeito aqui. Olha, dobro aqui. Vou dar a volta nele todinho. Então, o bolso aqui pronto. Vamos para o segundo aqui. Aquele jeito maravilhoso que a gente gosta de costurar. Olha. Aqui, prontinho. Vou aproveitar que aqui está fácil, ó. Já está na minha mão. O decote. Aí a gente já costura. O decotezinho aqui, ó. E a única coisa para passar o overlock é o decote e a manga. Porque a gente está fazendo ele. Porque o bolso não precisou. Mas é tomar cuidado aqui. Vamos lá. Então, aqui você confere se está tudo costuradinho. Vamos para a manga. Chego na manga. Ele é tão enorme, gente. Tem hora que eu me perco um tanto de tecido. E... Vamos lá. E é fazer isso com a outra manga. Também está aqui no meio dessa embolação toda. Olha, até achar isso. Achei. Agora vamos lá. Prontinho. Agora vamos overlockar isso. A gente vai aproveitar que está overlockando aqui essa parte. Para já fechar ele e overlockar a lateral. Assim a gente só passa a costura ali para ficar beleza. Beleza. Ó. Dá aquela ajeitada. Já vem aqui, ó. Fecha aqui. E aí, gente, já passa a lateral. O bom da industrial é isso aqui. Eu vou passar uma camada grossa de tecido. Passa sem nem mudar o tom do motor. Chegou aqui. Agora eu vou pegar a lateral, ó. Aqui. Vou usar a lateral. Fica aqui, ó. Dessa parte. Alinho aqui. Vou costurar. Agora, se tiver na mão, dessa vez veio o decote aqui, né, com capuz. Então, aproveito. Já passa aqui. Agora a outra manga aqui, ó. Achá-la. No meio desses quilômetros de tecido. De um lado. Achei. A mesma coisa. Vamos fechar a lateral aqui, ó. A lateral do braço. E vamos até aonde vem a costura. E depois desce para a lateral. Isso a gente vai costurar ainda na máquina, tá? Aqui na overlock, eu só estou aproveitando. Eu já estou aqui já para fechar na overlock. Mas não significa que ela sozinha vai dar conta disso aqui, não. Ajei aqui. A lateral. Ajei aqui. Então, agora vamos fechar lá na reta. Então, agora a gente vai passar, né, essa costura. Porque, às vezes, a gente passa overlock, acho que passou em tudo. Uma coisa fica para trás. Ajei aqui. agora vamos ver como é que ele tá ficando aqui vocês vão ver vestida, mas o bichinho é grande, olha como é que ele fica, aqui olha, como é que ele fica aqui, e aqui ó, os bolsos para colocar a parte da mão, eu vou virar ele aqui e vou virar vestida, tá? Então, dois segundos, como o Fabiano falou, o efeito que dá é com os bichinhos, mas a gente tem aqui a base para você fazer o que você quiser dentro dele, fazer que bichinho você quiser, que representação, o pijama, é para ficar parecendo uma coberta, peraí, deixa eu colocar, aí você fica aqui, o Fabiano disse que eu tô parecendo o Mestre dos Magos, mas é o que? cobertinha, delícia aqui ó, que você pode deitar, não precisa nem fazer a coberta, você já tá com o pijaminha que esquenta, tá? Aí gente, tá aqui, gostoso demais, eu vou mostrar para vocês aqui do lado, vocês vão ver o videozinho, eu ensino embaixo para vocês verem que legal que ficou, gente, eu tô sentindo um calor, você não tem noção, isso aqui para dormir vai ficar maravilhoso, então olha, eu quero agradecer muito, fiquem com Deus gente, e até o próximo vídeo. tchau